Música Fala aí Amazona Arte, tudo beleza? O mangá que eu trago hoje é As Crônicas da Era do Gelo, um roteiro e arte de Jiru Taniguchi E foi lançado originalmente lá no Japão pela editora Kodansha no ano de 1987 Aqui no Brasil, como vocês podem ver, pelo selinho aqui, foi lançado pela editora Pipoca e Nankin neste ano de 2021 E só a nível de informação, As Crônicas da Era do Gelo é uma obra de 20 capítulos, agrupados em dois voluminhos aí, tá bom? Então se você é daqueles que tem um pouco de receio em mangá por conta, como eu costumo falar aqui no canal, do tamanho da história Pode ficar tranquilo, e as Crônicas da Era do Gelo tem apenas dois volumes Beleza? Então, passadas as informações técnicas, bora pro pote! Em uma época ainda terminada no futuro, o clima enlouqueceu e o planeta foi devolvido à Era do Gelo As potências mundiais deixaram de existir Algumas criaturas se adaptaram à nova realidade para continuarem perseverando Ao passo que os seres humanos, mais do que nunca, passam a depender da tecnologia para sobreviverem à natureza inflacável Então galera, essa é uma sinopse parcial aqui, né? Das Crônicas da Era do Gelo, tá? Mas a princípio, essa é a ideia, esse é o foco do Jiru Taniguchi nesse mangá aqui Eu enxergo essa história como mais um manifesto voltado a questões ambientais Eu curto muito histórias desse gênero Então, antes de a gente olhar dentro do mangá, vamos dar uma olhadinha aqui na edição Vocês podem ver, essa capa é bonita pra caramba Muito da hora, muito chamativa, vende numa prateleira Aqui é o fundo, né? Vocês podem ver aí Na verdade, aqui é uma sobrecapa Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Deixa eu ver, muito cuidado Tá, estão abrindo Fica mais ou menos assim Aqui a gente tem um pouco falando, né? Falando um pouco, na verdade, do Jiru Taniguchi E aqui sobre a história e a obra como um todo É bacana aí você tirar a sobrecapa quando for ler E aqui é o mangá mesmo, tá? A capa do mangá Aqui é a estação mineradora Taupa É onde a maior parte dos eventos desse primeiro volume acontecem Aqui ainda é a continuação da arte, da capa Vem com o marcador de páginas Ó, ninguém Tá, uns dois desenhos Atrás Certo E mais artes coloridas aí no Jiru Taniguchi Olha que coisa linda, cara Atrás a gente também tem Tá, uma arte aqui Show de bola Então, do que se trata as crônicas da Era do Gelo? Então, galera, como eu li pra vocês aí na sinopse Se trata de um manifesto, né? Voltado a questões ambientais A forma como a gente vem tratando o planeta Terra E, como eu costumo falar O planeta Terra é um organismo vivo Então, toda vez que você Que algum corpo estranho entra em um organismo Primeira manifestação de defesa É expulsar, né? O invasor O invasor aqui nada mais É que o ser humano Tá? Então, basicamente A gente vai seguir aqui a história Através dos olhos de Taquero Que é esse carinha aqui Que ele é o filho Playboyzinho de um presidente Só que o presidente de uma empresa responsável Por coletar recursos para a humanidade Lá no Círculo Polar Ártico Tá? Então, Taquero é mandado pra lá Só que, na verdade, ele não fica Em cima, né? Ali no continente, não Ele fica dentro de um buraco Né? Caçando lá Caçando, não, né? Procurando minérios E outros recursos aí Pra sobrevivência da raça humana Tá? Então, lá as primeiras páginas Como vocês podem ver Só centralizar aqui Como vocês podem ver Tem bastante detalhe Né? Mostrando bastante a estrutura da talpa Essa é a fase de mineração talpa É onde o Taquero está E, claro, o Taquero não tá nem aí O simples fato de ser o filho de um dos donos, né? Dessa empresa responsável Um trabalho de importância vital Opa, deixa eu pular aqui rapidinho Ok? Certo? Então, aqui tá o Taquero, né? Tomando cachaça Brigando em bar Então, as pessoas que moram nessa Mineradora aqui Nessa estação mineradora Eles levam uma vida em sociedade Né? Porque eles trabalham lá E o trabalho é como forma de contrato Tá? Alguns trabalham por dois meses Outros por dois anos Então, eles não veem a hora de cair fora de lá Porque é o meio de um buraco gelado E eles têm que trabalhar lá E essa estação mineradora Vem sofrendo com as intempéries do tempo Né? Tsunamis, essas coisas Então, fica muito perigoso Trabalhar na Taupa Aqui é a Taupa Tá num buraco, então Pra sair Tá? Então, é um futuro Né? Um futuro distante mesmo A ponto de a gente encontrar Espécies já evoluídas Tá? E basicamente é isso, galera Eu não posso entregar muito, né? Da história Porque O personagem principal Como eu acabei de falar É o Taqueiro Mas No segundo volume Vocês vão ver Que na verdade O personagem principal É o planeta Terra Né? São as coisas que a gente vem fazendo Com o planeta Então, nesse primeiro momento Aqui da história A gente meio que Sente uma certa claustrofobia Porque Tá dentro de um buraco A gente quer sair Né? A gente só ouve Rumores de como o planeta se encontra E a gente quer ver Como esse planeta se encontra E aí, finalmente Lá Pro finalzinho Do Da Desse capítulo aqui Na verdade Desse livro Desse volume Que a gente vê, de fato Como é que se encontra o planeta E é algo Assustador Tá? É a mais pura realidade Lembrando, galera Que esse quadrinho aqui Foi lançado em 87 Né? O Akira surgiu primeiro Então tem algumas semelhanças Né? Com o Akira Em relação aos traços E tudo mais Mas histórias completamente Diferentes É uma escrita ágil Tá? Como se trata de apenas Dois volumes O próprio O Jiro Taniguchi Fala no final Né? Do mangá Que ele gostaria de trabalhar Muito em alguns personagens Né? Continuar a história Só que infelizmente Ele faleceu Então isso não Será possível Mas só nesses dois volumes Já deu pra perceber O potencial Desse mangá aqui É muito na hora Então se você curte Histórias voltadas A questões ambientais Né? Conflito O homem A natureza Esse mangá aqui É um prato cheio Sem falar A arte É uma coisa de louco Eu tô tentando procurar aqui O início de um De um capítulo Que tem uma arte Muito incrível Do Do Jiro Deixa eu ver Aqui na página 59 É uma coisa de louco Não, não é essa Mas enfim Vocês comprando o mangá Vocês vão ver Que é uma coisa incrível Muito da hora Tá? E o sentimento que eu fiquei Ao terminar a história Foi de tristeza Obviamente, né? Uma pelo autor E outra pelo caminho Que a A humanidade Tomou Beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui E até a próxima Valeu Falou